Saculeia A gente dá o nó na cintura dela Aqui nesse forró a gente até a gente gosta A gente dá o nó na cintura dela Saculeia, saculeia, saculeia... Coitado do fomeiro, senão vai na bode Aqui nesse forró a gente tira ela Aqui nesse forró a gente tinha ela Colocou um nela Aqui nesse forró a gente aperta a gente gosta A gente dá o nó na cintura dela Aqui nesse forró a gente precisa de glória, a gente dá um nó e a seguram dela Saculeio, 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 cuidado, senão vai dar pode Aqui nesse forró de chinela, com o seu simbela Coladinho nela, aqui nesse forró de aprovação A gente dá um nó no ciclo dela Aqui nesse forró de arpreta a gente gosta A gente dá um nó no ciclo dela Saculeio, 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 fole Coitado, saculeio, se não vai dar pote Aqui nesse forró de saculeio, saculeio, fole Aqui nesse forró, a gente chinela, a gente chinela, coladinho nela Aqui nesse forró, a gente da pele do gigante, a gente dá o nome na pintura dela Aqui nesse forró, a gente dá o nome na pintura dela